Essa daqui foi uma vitória do povo brasileiro contra o financiamento de países comunistas. Essa que é a verdade, a maior parte das pessoas não entende o que é isso, não entende o escândalo do arrozão, mas até o momento temos uma vitória, o Lula desistiu de fazer esse negócio de comprar arroz no exterior. Então vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Bom, então gente, o que acontece é que o Lula havia começado essa história de comprar arroz fora do Brasil. Então assim, o programa Mais Médicos que a gente tinha lá na época do governo Dilma, eu por exemplo acredito que seja apenas uma forma de financiar os amiguinhos do Lula, um jeito de injetar dinheiro, por quê? Você contratava um médico por dois, três mil reais lá de Cuba e o governo cubano, para cada médico que viesse para cá, ele ganhava quinze mil reais. Mas daí a gente pergunta, peraí, e desde quando o governo cubano é dono de seres humanos? Não faz o menor sentido. Daí vem um venezuelano, recebe dois, três mil reais, Venezuela, quinze mil na conta. A Venezuela é dona da vida humana? Não faz sentido isso. Realmente não faz o menor sentido. E daí, depois, na época do Bolsonaro, isso acabou. O Bolsonaro falou assim, não, quer vir para cá trabalhar? Pode vir, tá? Tranquilo. Só vou pôr dois critérios. Primeiro, fazer uma prova de aptidão, né? Então se você passar na provinha, que é para ver se tem os mesmos conhecimentos que os médicos brasileiros, tá? Prova básica para quem é da área. E segundo, não vou dar dinheiro para a República Comunista, tá? Se você quiser vir para o Brasil, pode vir, será bem recebido, fazendo a prova e passando, você vai receber um salário igual a um médico do Brasil. Agora, acabou essa história de dar o dinheiro na mão do país de onde esse médico veio. Isso não faz o menor sentido, realmente não faz sentido. E daí, passou o governo Bolsonaro, passou o governo Temer, né? O Bolsonaro. E depois disso, voltou o governo Lula. E eles estavam pensando, qual é o jeito da gente poder financiar repúblicas socialistas, né? Então, qual que é a ideia? Veio aí o escândalo do arrozão. Então, a ideia seria o Lula comprar arroz de... Assim, obviamente que ele não ia falar que é só dos países socialistas e amiguinhos dele. Mas, na prática, provavelmente a coisa funcionaria dessa forma. Daí se pega casos como, por exemplo, de Cuba, né? E eu vejo que faria sentido a gente comprar arroz de Cuba, mas não pagar pra Cuba, né? Por exemplo, Cuba tem uma dívida com o Brasil. Então, vamos fazer um acordo aqui, Cuba? Você me manda arroz, e o que você conseguir me mandar de arroz, eu pago o valor X pelo quilo, pode até pagar um pouquinho mais caro. Não me importo. É melhor a gente receber o arroz do que ficar com essa dívida voando aí que nunca vai ser paga, né? Eu não me importava. Aqui no Brasil, quanto que tá o quilo? Por exemplo, tá... vou chutar aqui, tá R$10,00 o quilo. Não, 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 não tá R$10,00, tá menos, tá uns R$8,00 o quilo. Cuba, é o seguinte, tá R$8,00 o quilo aqui no Brasil. Se você tiver um produto de qualidade igual ao do Brasil, então vamos fazer o seguinte, eu pago R$8,50 pra você. Em vez de pagar R$8,00, eu pago R$8,50. Em vez de ser o professor, eu pago R$8,50, não tem problema, e a gente abate isso daí da sua dívida. Cara, eu sou a favor. Eu apoiaria um projeto como esse. Mas, como nem tudo são flores, a ideia era, de fato, fazer a compra e não fazer negociação em troca das dívidas, tá? Com isso, a gente viu a Federação dos Arrozeiros falando que não haveria risco de crise de desabastecimento, mesmo após esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Depois disso, o Lula continuou com a ideia. Os brasileiros, querendo ou não, eu vou comprar arroz e dane-se. É praticamente isso que ele falou. Daí, as empresas que foram participar da licitação. Uma empresa chamada Keijo Minas, com capital social de R$80 mil. Ela participou de uma licitação recebendo R$736 milhões. Então, assim, não faz sentido. R$80 mil de capital com uma única negociação de R$736 milhões, não faz sentido. Isso cheira a corrupção. Tem uma cara muito grande de corrupção. Uma outra empresa que estava participando, uma sorveteria. Tem experiência com arroz? Não. Já trabalhou com venda de outros produtos sem ser sorvete? De repente, feijão? Não. Então, também ficou estranho. E uma outra empresa era de locação de veículos. Então, assim, foi um escândalo isso daí. Depois que anunciaram a coleta de assinaturas para uma CPI, chegaram a 142 assinaturas. Provavelmente, essa CPI vai ser iniciada. Daí, o Lula cancelou esse leilão de arroz que foi feito com essas empresas e demitiu um secretário que trabalha no Ministério da Agricultura. Não o ministro da Agricultura, mas um dos secretários principais ali que tinham conexão direta com essa questão aí das empresas que participaram da licitação. E daí, com a exposição que vimos na grande mídia e também os influenciadores, né? Não vou falar que eu sou o responsável por isso. Nem que eu sou uma parte considerável disso. Eu sou apenas um pedacinho, minúsculo, um grão de areia, dentre todos aqueles que trataram esse assunto e influenciaram positivamente o Lula, no sentido de que ele desistiu agora totalmente de fazer esse leilão do arroz, né? Tanto é que o pessoal até colocou a foto aqui do Marcel Van Hatten, que é um deputado, porque ele também foi arduamente contra esse leilão do arroz. Foi uma das pessoas que contou, que apoiou muito essa ideia de realização de uma CPI. E agora, graças a Deus, as coisas deram certo e recuou. Mas a gente não pode bobear que daqui a pouco o governo Lula inventa outra pra dar um jeito da gente pagar, gastar mais e ferrar com o Brasil. Essa que é a verdade. Então se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito e deixa um like. Até mais.